Hoje a Secretaria da Mulher reafirma o seu compromisso com a igualdade de gênero ao ser parceira desse programa de grande importância e com grande impacto social que é o programa Meninas Ocupam, que traz uma importância, uma extrema importância para a sociedade, para as estruturas municipais e também para essas meninas que fazem parte do programa. Hoje nós estamos aqui recebendo a Natasha que ocupará o nosso cargo, o cargo de Secretária Municipal de Política para as Mulheres e hoje Natasha sente que esses espaços de poder e de decisão também podem ser ocupados por nós mulheres e também são espaços de mulheres. Então Natasha está vindo para cá com esse incentivo e com essa proposta de alimentar nela uma expectativa e de um sonho para que no futuro ela possa galgar cargos e espaços de poder, de liderança e de decisão que também esses espaços são para nós mulheres.